O Decreto-Lei Nerasica apresenta o seu ministro de Finanças e Exercícios, Sara Lobo Brites, no reto aprovação e reconselho o ministro do Quartanê. O Decreto-Governo-UNE estabelece o Fundo Covid-19, a Nessan Fundo Autônomo, IDNB Integra e a Administração Direta Estaduniana. A Administração do Orçamento-UNE cabe para o Conselho de Gestão, e lidera o seu Ministério de Finanças, Ministério da Saúde, no Ministério do Negócio Estrangeiro, no Cooperação. O Orçamento Covid-19 Nerasica financia despesas relacionadas com a prevenção no combate ao coronavírus e Timor-Leste. O Parlamento autoriza a Tufuti o Seminarai de Finanças e o Fundo Unem. Agora, ainda foi criado o Fundo Nerasica, mas tem que ler o Decreto-Lei. Depois, o Presidente promulgou a Ternê, mas ainda foi estabelecido em nenhum mecanismo. O mecanismo de execução é um decreto de execução para o orçamento, o decreto de execução para a doutrina. Portanto, foi em fase, mas o decreto-lei de hoje se promulgou e se deve executar. Depois do decreto-lei promulgou a Ternê, depois das finanças se bloqueou na minha conta, a conta própria do Covid-19, a sua conta do Banco Central. Quando não é, o pedido vai ao Banco Central para transferir o montante para a conta. Depois, o Itarra vai executar. Agora, se dá. Despesa ser o que não inclui o Fundo Unem, marca aquisição de medicamentos, material de proteção, equipamentos médicos, no bens essenciais, integramos o Fundo Unem. Despesa ser o que não inclui o Fundo Unem, despesas ser o que não inclui o Fundo Unem, instalação, no manutenção, para a falta de quarentena, isolamento, no formação profissional de saúde, integramos o que não inclui o Fundo Unem. Octaviano Gomes, Ferri Soares, ZMN Octaviano Gomes, Ferri Soares, ZMN